Olá, pessoal! Como estão vocês hoje? Vocês estão bem? Vocês estão prontos? Hoje nós começamos a fazer algumas correções no seu livro de atividade. Hoje a gente vai começar a nossa aula fazendo as correções do caderno de atividade. E na sequência a gente vai fazer a correção da trilha que ficou programada para vocês. Tá bom? Antes de a gente começar a fazer essa correção, eu só quero relembrar com vocês duas situações. O Simple Present e o Present Continuous. Lembre que toda a nossa unidade 1 é voltada para essa revisão de gramática. Então, meu Simple Present, eu já coloquei aqui como SP, porque a gente vai usar essa nomenclatura na próxima atividade. E o PCI, que é o Present Continuous. Lembre que o Simple Present é a nossa rotina, é aquilo que nós fazemos todos os dias, exatamente igual. Acordar, tomar café. No caso, vocês estavam vindo para a escola, ou então vocês, eu não sei qual é a rotina de vocês hoje em casa. Mas é tudo aquilo que a gente faz exatamente igual. Então, a gente acorda, a gente toma café, a gente almoça, a gente volta a dormir. Isso é de praxe, né? Agora, com essa mudança de rotina, vocês devem ter uma nova rotina aí. Então, tudo que for de rotina, tudo que for exatamente igual, todos os dias, a gente trabalha com o nosso Simple Present. E aí, eu coloquei aqui aqueles auxiliares. O Don't, o Don't e o Doesn't. Que vocês estão ouvindo falar disso desde o sexto ano, né? E aí, lembra que o Rio e o Chiquit, a gente tem uma conjugação diferenciada. A gente tem a conjugação do IES, que a gente vai já fazer as atividades. E a gente tem o nosso Present Continuous, que na nomenclatura é o PC. Ele é o nosso Action Progress. É o nosso segundo progresso. Neste exato momento, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando as correções da atividade de vocês. Isso é uma rotina para mim? Não. Isso é o meu Present Continuous. É o meu agora. É o meu momento. Normalmente, a gente sempre tem a palavrinha now em frases, né? Que é o agora. Para determinar que isso é um Present Continuous. E esse meu Present Continuous, ele vem sempre acompanhado do verbo to be. Quem é o verbo to be aí na minha conjugação? Lembram? É o am, o is e o are. E aí eu tenho um verbo de ação, que pode ser qualquer verbo. E aí eu tenho o meu ing, né? Então, é o meu gerúndio. Então, nesse primeiro momento, é a nossa revisão de Simple Present, Routing, Present Continuous, Action and Progress. Ok? Então, aí na página 3 do caderno de atividade, volume 1, unidade 1 também, vocês teriam exatamente isso. Vocês teriam que ler as frases e tentar interpretar, completando aí com os verbos que estão entre parênteses, dentro da minha conjugação correta. Se é um Simple Present, se é um Present Continuous. Então, na letra A, a gente tem Friends, Usually, Usually, Always, Sometimes, Never. São sempre palavras que indicam que é um Simple Present. Tá bom? Friends, Usually, Share, Experience and Interest. É isso, né? Amigos sempre compartilham interesses comuns. Letra B. Se a gente passar uma olhadinha, um olhinho ali na frase, de cara, eu já tenho a palavrinha now. O now é sempre agora. E ser agora é o meu Present Continuous. Então, eu vou ter lá, I'm not testing my best friends right now. I'm playing a mobile game. Então, a frase já me dá a entender que é algo que eu estou fazendo agora. Present Continuous. Então, assim, my mom's friends are mostly people she works with. Tem alguma coisa ali que indica que é o agora? Não. Eu estou falando do trabalho da minha mãe, né? É uma rotina. Então, por que eu tenho um works? Porque ele cai nessa estrutura aqui, né? Da terceira pessoa, de verbos comuns, eu acrescento o S. Então, por isso que fica works. Today, Jan is wearing a t-shirt and shorts like all her friends. Hoje, agora, ela está vestindo. Então, dá a ideia de Present Continuous. Pete and Martin are spending a lot of time organized myas parties. Então, eles estão ali, né? O Pete e o Martin estão utilizando o tempo deles para quê? Para organizar a festa. Então, observem que eu preciso entender quem é o meu sujeito para poder conjugar o meu verbo tibi correto, prestar atenção no meu verbo para ser inserido o meu ing. Tudo bem? Next, please. Aqui, na questão 4, também da página 4, a gente tem que vocês teriam que completar com a melhor opção de frase, né? Observem que continuamos utilizando a mesma gramática. Então, eu tenho lá. Many teams are using their smartphones to keep in touch with friends nowadays. My classmates don't post my photos online. Lembrem que o don't não combina com o gerúndio. Então, na questão B, de cara eu já descartaria a primeira opção, porque eu tenho um verbo no gerúndio. E eu não posso trabalhar junto o don't ou doesn't com o verbo que esteja no gerúndio. Letra C. Todo sábado. Todo sábado é rotina ou é ação de agora? É rotina. Então, se é rotina, a opção correta é hangout. Hangout é sair com os amigos, né? Se divertir. Letra D. In this photo, Mel and her sister. Eu estou aqui vendo uma foto. Eu sei que essa foto já foi tirada, né? O tempo passou. Se eu olhar e descrever a foto, eu vou trabalhar com que tempo verbal? Com contínuos, porque para mim, nesta foto, elas estão lendo alguma coisa. Elas estão lendo alguma coisa. Então, eu preciso fazer a minha interpretação de acordo com a ação do momento. Então, quando ele fala, in this photo, Mel and her sister are reading a book together. Porque é isso. Ficou ali a foto fixa naquela ação. Letra D. Dave and Kevin aren't at the moment. De cara. Se eu tenho um verbo to be, seja ele afirmativo, seja ele negativo, eu preciso ter um verbo no gerúndio. Então, aren't playing video games. Eu não posso trabalhar aren't playing. Não. Porque eu não faço essa combinação. Tá bom? Letra D. Is your sister. Olha o verbo to be na minha pergunta. Eu tenho um is. Lá inicia na minha pergunta. Se eu tenho um is, obrigatoriamente eu preciso ter um verbo que precisa estar no ING. Então, de cara também eu já observo que a minha resposta correta é a minha primeira opção, doing homework. Tudo bem? Ok? Next one. Bom, nessa questão seguinte, na página 7, vocês teriam que ler esse parágrafo. Eu não vou fazer a leitura, porque vai ficar muito monótono, mas eu vou só explicar para vocês o porquê de cada um desses itens. Então, a gente tem learning a language. Learning a language é aprendendo uma linguagem, aprendendo uma língua, um idioma. Então, eu tenho aí cinco tópicos onde eu posso trabalhar como títulos de parágrafos para poder dar ideia do que aquele parágrafo está sendo o assunto abordado ali. Então, eu tenho, number one, make realistic specific goals. O que se faz muito real? O que os objetivos específicos? No dois, eu vou ter remind yourself while you are learning, lembrando a você o porquê que você está aprendendo esse idioma. No três, focus on exactly what you want to learn. Você tem que focar exatamente no que você quer aprender. A quatro reds, que chama-se de título, o cabeçalho, o tema, é Read for Pleasure, a leitura por prazer. E, number one, learn in the learning context. Aprender o vocabulário no contexto. É o mais complicado, porque aprender vocabulário é simples, mas aprender o vocabulário específico de cada área requer uma leitura muito mais fixa ali. Você precisa realmente estar muito focado naquilo. Então, cada um desses temas, vocês teriam que descobrir onde se encaixaria cada um desses parágrafos. Então, a sequência, vocês, espero que vocês tenham lido e tenham feito de acordo com a atividade. Então, a gente tem aí a sequência, number four, number one, number three, number five, number two. Na sequência é correta. Tudo bem? Next one. A gente tem ainda na página sete, dentro deste mesmo texto, o texto anterior, a gente tem que marcar o que é verdadeiro ou falso. Então, lógico e evidente que para você marcar verdadeiro ou falso, você precisaria ter lido. Tá bom? E aí, como vocês também já estão acostumados a fazer, quando for falso, você teria que colocar a resposta correta nas linhas abaixo. Então, na letra A, it's true. Remind yourself while you're learning a language can increase motivation. Lógico, né? Se você lembrar que por que você está estudando aquela língua, isso vai te motivar muito mais. Let it be. Reading general lists is the best way to build vocabulary. Você fazer uma lista geral, é a melhor forma de aprender vocabulário? De construir vocabulário? Não. Por quê? Porque a melhor forma de você trabalhar vocabulário é você colocar o vocabulário específico do assunto que você queira. Let it be. It's false. Using technologies essential to promote learning? Of course not. Não é a tecnologia que vai fazer você aprender o vocabulário, né? O vocabulário você aprende lendo, utilizando no dia a dia e sempre focando naquilo que você está aprendendo. Let it be. Reading may help people learn language structure. A leitura, ele pode te ajudar a melhorar o teu aprendizado, na estrutura do idioma. It's true. In letter E, it's true. Short time, specific goals are more motivating than general goals. Lógico e evidente que curtos períodos de tempo, objetivos mais específicos, ele te ajuda, ele te motiva a aprender. Ok? Na questão 16, é uma coisa que vocês com certeza vão tirar de letra. São vocabulários de conhecimento da grande maioria. Eu até lembro que no dia desse assunto, alguns alunos me perguntaram a tradução de algumas palavras. Eu digo que muitas coisas a gente não consegue traduzir. A gente simplesmente usa, né? Mas, lógico, aqui a gente... Muitas palavras de vocês, se eu pergunto para vocês, o que é online? Vocês vão dizer, ah, professora, online é online, é online, está online. Mas o que é online? Então, são vocabulários que a gente já usa sem pensar. Então, essa é uma questão para vocês simples demais. Então, vocês têm que relacionar cada uma das palavras, dos verbos, com o vocabulário específico. Então, eu vou ter lá, chat online, do grammar exercises, join in exchange program, listen to music, play games. Vocês falam isso, vocês nem falam mais jogar jogos. Então, não falam, ah, eu passei o dia todo jogando games, né? Ah, games, games. Não são vocabulários como se fossem portugueses para vocês. Translate testes. Visit a foreign country. Lembrando que o foreign é estrangeiro, exterior. Então, visitar países estrangeiros. Watch movies with or without subtitles on. Muitos de vocês chegam no nível do inglês tão bacana que nem gostam mais de assistir traduzidos os vídeos, os filmes. Você já consegue internalizar e entender diretamente. Isso é muito bacana. Parabéns para quem consegue fazer isso. Beleza? Bom, aqui a gente vai continuar usando o simple present e o present continuous. Lembrando de novo, SP, simple present, PC, present continuous. Então, vocês teriam que observar a frase, verificar se elas são SP ou PC. Então, vocês têm exatamente as respostas aí. Little A, little B, little C, little D, little E, little F estão lá. Mas eu não vou dar a resposta que a gente está aí, mas eu vou só chamar a atenção de vocês o porquê que é um ou outro. Na letra A, por que é simple present? Porque eu tenho um verbo aí na ação de punish it, for a being to selfish, então ela foi punida. Ser punido não é uma ação de agora, agora eu estou sendo punida. Não, ela foi punida em algum momento. Então é o meu simple present, porque é uma questão de rotina. Rotina. A B, no caso a fera do filme, ela era punida sempre. A letra B, ele tem a mesma ideia. O que o pai da Bela fazia rotineiramente? Ele sempre pegava flores para a filha dele. Então era o assunto do momento? Era uma ação do momento? Não. Era a rotina dele. A letra C, que é o meu present continuous, A fera, ela estava assistindo da janela quando viu o pai da Bela roubar as flores, as rosas. Então é uma ação daquele momento. Por coincidência, ele estava olhando, estava vendo o pai dela fazendo a ação. A letra D, simple present. Por quê? Porque a Bela trancou ele lá no castelo. É ação de momento? Não. Foi uma ação que ele fez ali naquela situação. E na sequência também eu tenho aí o Bela save the beast from his curse. A mesma coisa. Então o que acontece aqui? Aqui a gente tem a ideia do SP, do present continuous, mas eu vou chamar a atenção de vocês em uma outra situaçãozinha, rapidinho. Isso tudo aqui, olha só. Isso tudo aqui modifica quando eu troco de present para past? Sim. Então, olha só. Se eu aprendi que o meu simple present era o do, o das, o don't e o doesn't, No meu simple past, eu vou ter o did e o didn't. Aqui, eu não tinha a minha rotina do que estava fazendo, o que a gente estava vendo ali na Bela. Então o que acontece? Aqui eu vou ter, quem era o meu verbo to be? É o was, o were, mais um verbo, mais o ing. Então, se eu conseguir internalizar o meu presente, o meu presente contínuo, o meu presente simples, vai ser a mesma situação aqui no meu passado. Todos eles ali, se você olhar, eu vou ter um verbo to be no passado, ou eu vou ter um did e um didn't, ou eu vou ter um verbo regular. O que é um verbo regular? é quando eu tenho a minha terminação em D, é D, ou I é D. Ou eu vou ter um verbo irregular. Que esse irregular é aquela estrutura que eu não sei como eu vou modificar. Tá bom? Então aí, olha, é a mesma nomenclatura, só que agora no passado. Então eu vou ter was punished, passado. Estou é o meu verbo no passado. Was watching. Olha aqui meu gerúndio. Was no passado e o meu ing. Took. Were falling. Então, olha só. Eu estou trabalhando as duas situações juntas. E aqui eu tenho o saved. Aí eu pergunto de vocês. Meninos e meninas. Was, passado simples. Estou é o passado de steal, de roubar. Lembra que eu preciso ter essa noção. Lembra que eu pedi de vocês uma lista de verbos irregulares para poder fazer essa relação. Então, took, passado de take. Were falling, eu tenho um verbo to be no passado, eu tenho um verbo no gerúndio. O mesmo raciocínio do present continuous. E o saved, ele é fácil porque ele é um verbo regular. E aí eu só acrescento o de. Então, aqui a gente muda do presente para o passado. Nessa questão aqui, da unidade 2, ele já modificou. Então, tudo que eu sabia do meu present, eu vou continuar tendo a mesma ideia do passado. Só que, agora, em vez do do, do don't, do doesn't, eu vou ter o did e o didn't. Eu vou ter os verbos regulares e irregulares. Os meus verbos regulares são todos os meus verbos que eu tenho a terminação em D, é D ou I, é D. Os meus verbos irregulares são aqueles que modificam completamente a minha estrutura. E o meu past continuous, eu vou continuar trabalhando com o mesmo verbo to be, só que no passado, eu vou continuar utilizando um verbo de ação e o gerúndio. Então, quem aprendeu o present continuous e o simple present é o mesmo raciocínio para o past simple e para o meu past continuous. Ok? Vamos lá. Na próxima página 12, página 12, deixa eu pegar aqui no meu livro, a gente tem exatamente esta brincadeira aqui. A gente vai ter que reconhecer qual dos verbos é a melhor opção. Todos eles aí, nessa questão 4, eu tenho eles na minha estrutura de past, simple past, ou eu tenho eles no meu past continuous. Então, eu vou ter aí. Yesterday, Paul watched. Yesterday, foi ontem. Ontem já passou, ele já assistiu o pôr do sol. Anny wasn't. Quem é wasn't? Não é um verbo to be? E lá, eu tenho uma opção de talk ou talking. Was, verbo to be, requer um verbo no gerúndio. Então, talking. Neighbors' home when you come back from your trip, were your neighbors' home? Letter D. Rachel had a crush on other when she was young. Ela teve um crush, ela não tem mais. A ação não é mais contínua. Ela já teve, ela está em outro crush. Acabou, ok. Então, é uma ação de passado simples. Paula hugged Wesley after class. Depois da aula. Ela hugged. Ela abraçou. Ela está abraçando? Não. Ela abraçou depois da aula. Acabou. I was talking on the phone when you arrived. I was talking on the phone. Eu estava aqui no telefone quando fulano me ligou. Então, eu estava e alguém me ligou. Então, nessa frase, eu tenho as duas situações, do simple past e do past continuous. Em letter D. My parents didn't meet each other in high school. Então, aí eu estou dizendo o quê? Que os meus pais não me encontraram depois da escola. Então, acabou. A ação ficou lá. Ela não deu continuidade. Ok? Na página 14, a gente tem aí a minha estrutura de comparativo e superlativo. Vocês lembram do comparativo e superlativo? O que é comparativo e superlativo? Lembra que comparative é quando eu estou comparando duas pessoas, dois objetos. Quando eu digo que fulano é maior do que o outro, que ela é mais bonita do que a outra. Então, eu estou comparando. Quando eu estou trabalhando no meu superlativo, é a minha ideia de que eu já cheguei no topo. Ela é a melhor, ele é o mais alto. Lembram disso? Então, nessa atividade aqui, a gente vai rever exatamente esse conteúdo. Lembrando que quando eu tenho um adjetivo longo, eu tenho que usar o more e o then. Então, na letra A, eu tenho aí o expensive, que é caro, e aí eu vou trabalhar o comparativo. Movie adaptations are more expensive than plays or musicals. Então, eu estou comparando que as adaptações de cinema são muito mais caras do que peças e musicais. Então, lembrando de novo, no meu comparativo, adjetivo longo, precisa ter o more e precisa ter o them. Ok? E a gente tem o good, na letra B, que ele é irregular. Então, o meu irregular de good é better. Reading a book is better than watching a movie because you can imagine your own characters. São melhores do que. Letra C. TV series are much... Adjetivos curtos. O que acontece com adjetivos curtos? Eu simplesmente pego o adjetivo e acrescento o er mais o them. Então, vai ficar longer than. Vocês têm no material de vocês um quadrinho com essas regrinhas. Dúvidas? Dá uma olhadinha lá. Letter D. Love stories used to be more popular than. Popular é longo. É um adjetivo grande, com acima de quatro letras. Então, aí eu vou ter a estrutura do more. Tudo bem? Na questão 13, na mesma página, vocês teriam simplesmente que pensar se eu estou trabalhando com o comparativo ou com o superlativo. Lembrando, comparativo, eu estou comparando duas coisas, duas pessoas, dois objetos, o que eu quiser. Eu estou comparando. O meu superlativo, eu já finalizei, eu já defini quem é o mais alto, quem é o mais bonito, quem é o mais esperto. E é isso. Então, na letra A. Love songs are more romantic than folk music. Eu estou comparando quem? As músicas românticas com as músicas folks. Let it be, poetry is more beautiful than or the most beautiful literary expression of love. Eu já não estou comparando. Estou dizendo que a poesia é a expressão literária mais bela do amor. Eu não estou comparando poetry com music, poetry com cartas, com letters. Não, eu já disse que ela é a mais bela. Let it be, novels are longer than short stories. O que é novels? Novels não são novelas. Novels são romances. Eu estou dizendo o quê? Que os romances são mais longos do que histórias. Histórias crônicas. Let it be, love stories are among the most successful books of all the times. Eu estou comparando alguma coisa aqui? Não. Eu já estou definindo o quê? Que as histórias de amor, elas são muito mais além, são as mais bem-sucedidas, bem-sucedidas livros de todos os tempos. Então, já fiz um comparativo e já foi definido que love stories, elas são as mais bem-sucedidas. Ok? Bom, aqui já entramos no nosso, no nosso, na nossa trilha, né? É, na nossa trilha. Então, na nossa trilha, a gente tem aí, a gente vai continuar pegando o mesmo gancho do nosso comparativo e superlativo. Então, vocês têm aí, vocês têm aí, quatro etapas, cinco etapas, desculpa, da gente, né? A gente tem o recém-nascido, que chama-se de preterm newborn infant, nós temos o bebê, que é chamado de new forms de zero a 28 dias. E aí vai na sequência, até chegar na sua idade aí, na adolescência. Então, aqui era para vocês montarem nas trilhas, vocês tinham que digitar isso daí, tá? Então, eu vou ter aí, vocês têm toda a etapa, exatamente. Então, aí vocês vão ter, newborn infant, vocês teriam que olhar lá, quem é o newborn infant? Observa. Eles são, o que é o young? É jovem do que as crianças. Então, vocês teriam que colocar, newborn infants are younger than children. Vocês têm lá essa opção, é só marcar. Let it be, adolescents are taller than tutors. Tudors é bebê, tá? Então, lógico que os adolescentes são mais altos do que os bebês. Children are older than preterm newborn infants. Lógico que as crianças são mais velhas do que os recém-nascidos. Infants are shorter than adolescents. Lógico que as crianças aí, elas são menores do que os adolescentes. Então, na verdade, todos eles aí, são todos terminados com ER. Então, todas essas palavras, younger, taller, older, and shorter, todas elas são comparativos com adjetivos curtos. Então, eu vou ter o acréscimo do ER, no meu adjetivo, mais o them. Tudo bem? Vamos lá, vamos seguir. Bom, aqui vocês teriam que ter ouvido esse listening e aí marcado verdadeiro ou falso. Então, vocês têm exatamente as respostas aí. Letra A é false. Let it be false. Let it see true. Let it be false. And let it be true. Então, era só ouvir, marcado verdadeiro ou falso. Confiram, por favor, isso se vocês acertaram ou não. Ok? Bom, olhando essas duas figuras, vocês tinham que observar, vocês têm uma girafa, vocês têm uma garotinha e um outro garotinho aí. E aí vocês teriam que refazer essa relação do comparativo. Então, a opção correta aí é, the boy is taller than the girl. Concordam? Bom, eu olhando aqui, eu fico um pouco na dúvida, mas eu acredito que o garotinho é um pouquinho maior do que a garota. Então, a opção aí é, the boy is taller than the girl. Ok? Bom, aqui eu vou fazer só mesmo a interação das respostas. Voltando de novo ao assunto do comparativo e do superlativo. Se vocês observarem no texto, vocês têm entre parênteses todos os adjetivos que vocês precisam utilizar. Mas aí, eu preciso que vocês tenham feito a leitura, tenham entendido a contextualização dela para poder combinar se é adjetivo curto, se é um adjetivo longo. Tá bom? E aí o tema é, mountain or ocean vacation? Answer says a lot about you. Montanha é férias nas montanhas ou na praia? As respostas dizem muito sobre você. Então, esse é o tema desse artigo. Então, a gente tem na primeira resposta, more introverted than, é mais introvertido do que, lembrando que adjetivos longos, usa-se o more e o than. Na sequência, eu tenho more introverted again, happier, teacher, por que eu tenho aí, eu tirei o y e acrescentei o i? Porque todo adjetivo acompanhado de y antes de consoante, eu retiro esse y e acrescento i e r. Tá bom? Na sequência, eu continuo tendo happier. Depois, eu vou ter more, peaceful than. Lembrando que peaceful é um adjetivo longo, more e o than, tem que estar acompanhando. E o more, sad. Thank you. Another one. Aqui é um texto que fala sobre canyon creatures, vocês também precisam ter lido, tá? Todo ele. Ele está falando sobre habitats diferentes de vários animais. Então, ele está falando de pássaros raros, de animais que vivem no Grand Canyon, nas montanhas, enfim. A gente está trabalhando aí com um texto que está falando sobre, especialmente sobre animais. Então, a gente vai agora para a atividade. Então, aqui, vocês teriam que ter lido e ter feito a melhor opção para completar os dois espaços que aparecem em branco. Se vocês observarem, tinha lá o número 1 e o número 2. Então, a opção correta aqui é the most common e, no segundo espaço, the largest, que é a opção A. Ainda sobre aquele texto, ele está falando sobre lagartos do canyon, está falando sobre os predadores, os mais ferozes predadores. E assim por diante, sobre o condor da Califórnia, sobre os animais raros da América do Norte. Então, dentro daquele artigo, vocês teriam que ter respondido ali se é true ou false. Então, letra A e letra B é true. Letra C e letra D é false. Letra E é true. Então, precisa vocês terem lido e ter marcado corretinho. Aqui a gente tem um gráfico. E nesse gráfico, a gente vai fazer a nossa leitura em cima do superlativo. Lembrando que o meu superlativo é quando eu já não comparo, já quando eu defino que a cidade mais fria é Toronto, que a cidade mais quente é Manaus, enfim, eu já não estou mais comparando. Qual é a cidade mais quente? Manaus ou Alasca? Qual é a área mais quente? Aqui eu estou comparando. No momento que eu digo que Manaus é a área mais quente que existe, eu já estou trabalhando no meu superlativo. Tudo bem? Então, de acordo com esse gráfico, a gente vai fazer a resposta do exercício seguinte. Então, aqui vocês têm Quiet City High Temperature. Então, eu vou ter o quê? Quiet City has the... Deixa eu apagar aqui, só para... No meu superlativo, is the highest. Lembrando que o meu superlativo, eu tenho a palavra... Ou sempre a minha palavra de, o meu adjetivo e o ST. Quiet City is the warmest. Lá na trilha, vocês têm essas palavrinhas aí, tá? Toronto has the lowest, a temperatura mais baixa. Istambul has the most... Esqueci do D. Qual é o adjetivo do Istambul? Most... Temperature weather. Teacher, por que que aqui eu não coloco mais o ST? Porque lembram que no meu superlativo longo, eu preciso usar o most. Ok? In letter F, has the hottest. Hot, meu adjetivo quente, ele é o lugar mais quente que tem. Eu acrescento o meu ST junto com D. Tudo bem? Vamos lá. E com isso, a gente finaliza a nossa correção do caderno de atividades, unidade 1 e 2. A gente finaliza a correção da nossa trilha, que também foi uma revisão da unidade 1 e 2. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham feito a correção. E espero que vocês tenham tido um bom desempenho durante essas correções. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula. Tchau, tchau.